Que instante especial Fez quando te encontrei Momento igual não haverá Eu nunca esquecerei Não dava pra imaginar Que o amor viria pra me iludir Perdendo seu valor Quando te conheci Não mais acreditei Haver nova paixão E a vida achou melhor pra mim Não desejar ninguém Se eu pudesse voltar Naquela noite de verão Curtir sem te entregar Meu frágil coração Iria apostar Sem te dar tanto cartaz Eu fui tão feliz Não quis pensar Só me entreguei De verdade E um grande amor Quando chega assim Tão forte em lances casuais Nos faz pensar no fim Sorte é amar jamais Não mais 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 Assim